Jogando, foda-se! Não, ou tem um react da cara e é só a gente fazendo as cara igual aquele emoji lá do fuckboy mordendo lábios É, nós três assim muito sério suando, tá ligado? Que vem aquele cara sentado... PORRA! Ah, mano... Mano, essa play, velho... Ah, mano... ... endurecendo e tipo, dois a gente deixa travado no mole... Não, é isso que eu falei aí, pô! Dois a gente deixa travado num loop assim mole e um vai endurecer só E a gente escolhe quem vai ser pra fazer a cara de triste chorando com a endurança Acho que é uma boa ideia, mano... Velozes e furiosos... Mano, o que que foi isso, velho? Que porra foi essa? Eu tinha acabado de falar, tô jogando muito mal... E aí, ó... Mano, caralho... Mano, o que que é isso, cara? Que jogo foda... Que jogo foda... Sabe o que que é o pior? Quando eu perco eu não ganho táxi pra me trazer até aqui nessas missões, mano... Tô tipo, nem se matar de novo... Ó, pega esse... O QUÊ? Ele rampou! Do nada! Ele rampou! Do nada, velho! Esse episódio tá muito foda... Saiu voando... WTF? Episódio todo nessa missão... Tô puto, velho... Tô puto... UIIIIIIIIIIIIIIch... Mas pra mim, um abuso de terror mesmo que eu acho mais fodão assim de daora é o... Leatherface, que é o do... Texas Chainsaw Massacre, eu acho o design dele foda. O... Pânico! Ele é simples, mas eu acho ele daora. A máscara dele, a roupa dele eu acho do caralho. E o Michael Myers Eu acho foda também Tá os três fodão pra mim Tu entra na pele do cara mesmo Pô, mano É pouco filme que eu Que eu Recente que eu acho bom Não façam isso comigo, velho Não, filme recente eu não consigo Não tá saindo mais filme também, né É, então tipo Acho que do recente O mais foda de cabeça mesmo Pra mim foi o Joker O que que tá acontecendo, cara? Aquele roteiro O roteiro do Coringa Os caras mandaram muito Com certeza Tipo, ele é filme de herói Entre asso, assim, de vilão Só que não parece Tu consegue ver muito bem Sem conhecer o Joker